Alguém uma certa vez me perguntou o seguinte, então Deus não respeitou o livre-arbítrio de Jonas? Bobagem! Claro que Deus respeitou o livre-arbítrio de Jonas. Deus agiu aqui como um chefe chamando Jonas a cumprir a sua função. Jonas já havia aceitado o chamado profético. Então ele tinha o dever de agir como profeta e Deus estava cobrando isso. Não tem nada de desrespeito ao livre-arbítrio aqui não. É a imaginação muito fértil que vê esse tipo de coisa aqui. Que o Deus do Antigo Testamento é um Deus de amor. E portanto quando alguém disser a você que o Deus do Antigo Testamento é mau, pede para ele ao menos ler o livro de Jonas. Porque se ele não ler pelo menos o livro de Jonas, ele não está habilitado ou habilitada a fazer tal informação. Afirmação na verdade. Jonas foi escrito aproximadamente no ano 760 a.C. Então é um livro bem antigo e que é ao mesmo tempo atual. Deus havia pedido para Jonas, que já era um profeta, ir até a cidade de Nínive com uma mensagem. E qual é a mensagem? Que se eles não se arrependessem da maldade deles, eles seriam destruídos. Toda a cidade. Está aqui no versículo 2. Eu estou lendo aqui na versão King James atualizada. Então veja, para a malignidade dessa cidade subir à presença de Deus é porque eles eram muito ímpios mesmo. E é exatamente por isso, esse foi um dos grandes motivos que levou Jonas a fugir da presença do Senhor. Veja o que diz aqui o versículo 3 de Jonas capítulo 1. Jonas decidiu fugir da presença do Senhor e partiu na direção de Tarsis, isto é, ou melhor, na direção de Tarsis, descendo para a cidade de Jope, ou seja, descendo para a cidade de Jope, encontrou um navio pronto a azarpar para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença do Senhor. Então exatamente por eles serem tão ímpios e maus, Jonas não acreditava que eles mereciam uma oportunidade de salvação. E isso foi um dos motivos que levou Jonas a fugir da presença do Senhor. Ou seja, Deus mandou ele ir para Nínive, ele foi para Tarsis, para Jope. Deus mandou ele ir para a direita, ele foi para a esquerda. Ou seja, um profeta, diríamos assim, fujão literalmente. E o que os lenivitas faziam de tão ruim que levou Jonas a não querer pregar o evangelho para eles? A arqueologia, juntamente com a Bíblia, nos dá um vislumbre muito interessante do quanto os assírios eram perversos. Por exemplo, a arqueologia nos mostra que, por meio de documentos da Síria e relevos das paredes do palácio de Senaqueribe, em Nínive, ali se conta a história cruel da queda de Laquis, uma das mais importantes fortalezas na fronteira sul de Ezequias. E diz que Senaqueribe conta, nesta parede, ter feito mais de 200 mil prisioneiros de 46 cidades fortificadas. E ele destruiu todas as cidades. Outra coisa, ele pegou centenas ou milhares de prisioneiros e empalou a todos. Olha que maldade, olha que perversidade. E os partidários radicais de Ezequias, que foram também pegos, foram esfolados vivos. Então, era um povo muito mau. Os assírios eram cruéis. E Jonas, humanamente, na sua humanidade, pensou, o que eu vou fazer no meio desse monte de gente cruel? Eu quero é que eles se lasquem mesmo. E nós temos mais informações. No livro de Jonas, aqui no capítulo 3, verso 8, mostra que eles eram violentos. Por exemplo, ó, Cobriu-se, cobriu-vos diversos de arrependimento e lamento, tanto as pessoas como os animais e todos os cidadãos. Orem a Deus com todas as suas forças. Cada pessoa abandone seu mau caminho e toda atitude violenta. Aqui é o rei de Nínive, né? Pedindo para as pessoas se arrependerem. Nós vamos falar disso depois. Mas o que eu destaco aqui é a atitude violenta. Ou seja, todos não eram um pouquinho violentos ou briguentos. Eles tinham uma atitude violenta mesmo. Outra coisa, o livro de Naum nos mostra que os ninivitas, né? Os assírios, também demonstravam incredulidade. E além da crueldade, eles faziam saques em cidades que não eram deles. Eles roubavam literalmente. Isso está em Naum, capítulo 2, versos 12 e 13. E Naum, capítulo 3, versos 1 e 19. Também, a cidade de Nínive foi culpada por Deus por causa de prostituição, esoterismo e bruxaria. Você pode encontrar isso em Naum, capítulo 3, versos 4. E também, havia em Nínive exploração comercial. Livro de Naum, capítulo 3, verso 16. Então você vê que humanamente falando, Jonas tinha suas razões para fugir e não pregar para essa cidade. Mas ele não tinha a razão. Porque se Deus mandou, está mandado. Se Deus falou, está falado. e nós temos que obedecer a Deus mesmo contra a nossa própria vontade. verdade. Música